Música A ideia desse movimento é usar a força da comunicação da história da vida para alertar as pessoas sobre a questão da obesidade. Música Eu atuo com pacientes diariamente e sempre tento trazer a gastronomia para dentro da nutrição. Mostrando para eles essa forma de cozinhar e essas receitas prazerosas, gostosas e saudáveis, eles compram bem a ideia e vão ter sucesso no emagrecimento. Música Essa não é a primeira vez que eu participo do workshop do Emagrece Brasil e mais uma vez me surpreendo. As receitas são maravilhosas, são momentos de muito prazer degustar esses pratos saborosos que a nutricionista passa pra gente. O evento de hoje foi um evento muito interessante porque ele usa a obesidade como uma plataforma de informação. A minha contribuição no workshop culinário de hoje foi poder mostrar para as pessoas que a culinária saudável pode ser muito fácil de fazer, ela realmente é fácil de fazer, muito prazerosa e pouco calórica. Música 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 Música